Quer o que? É, Bela? Senhorita quer o que? Frango é? Quer frango é? Olha pra mim. Quer frango é? Ah, tá pronto não ainda, fia. Não pode ir pra chuva. Pode ir não, é pra chuva. Quer franguinho é? Você quer comida, mas não tem agora. Não tá pronto. Cadê você? Venha pra cá. Sente, sente. Senta. Tome. Senta. Senta. Como enganar um cachorrinho. Ô, Bela, tu quer o que? Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Quer? Baixa a cabeça. Quer? Ha, ha, ha.